Boa noite! Olá! Tudo bem com vocês do outro lado? Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do programa Conexões Musicais Hoje com a banda Seth, olha só o que está rolando de fundo A música Maverick, recém lançada no videoclip Ótima música! Vamos a ajeitar aqui os toques finais Lucas, olá! Bem-vindo! Boa noite, James! O Lucas aqui Opa, acho que agora... Ô Lucas, boa noite! Agora sim, agora foi Sim, sim, sim. Agora é só esperar agora o convite do James aqui para entrar na sequência E parece que o James está com dificuldade de entrar, acho que vai tomar um tempinho aí Não sei Conexão também, né? Pode ter também, né? É, esses problemas também E aí, Lucas? Satisfação, prazer conhecê-lo Valeu, meu irmão Muito bacana Muito bacana o projeto, muito bacana a banda As músicas... Havia o EP inteiro? O que você achou? Olha, eu gostei Eu gostei muito da criação da música O modo como o instrumental foi feito, eu gostei bastante Da sua linha de voz também, muito interessante também Você alter... Eu gostei porque você alterna muito as linhas vocais Eu também sou vocalista, mas assim, enfim, né? Muito legal, você tá tomando frente da banda como frontman, né? E a sua linha vocal, você tem... Alterna muito, quer dizer, uma linha vocal mais leve, mas de repente alta umas partes mais guturais, né? É, bem pouquinho na verdade, acho que mais maverick usa... Não gutural em si, porque gutural, eles são regiões mais baixas, né? São regiões que usam mais um apoio diafragmático Usando as falsas pregas, né? Como a gente diz, false corde e tal Eu não usei muito disso, o que eu usei mais... Um leve abaixamento do larínquo, um apoio mais de peito Para fazer, por exemplo, na maverick, né? As partes mais faladas, por assim dizer Mas, no geral, eu canto mais muito registro de cabeça, falsete Eu evito muitos agulturais porque não é a minha praia Apesar de eu ser da parte de pornodiologia, né? Que eu atudo no aula... Aí eu cheguei Olha o James aí James, agora sua imagem que tá toda preta Pois, agora eu tô vendo tudo de vocês E a gente não te vê É... Continuando é mesmo aí Eu acho que o Augusto tá aqui também Pera um pouquinho, vamos ver Vai seguindo, qualquer coisa Deixa o Lucas falando aí Ó, ó o Augusto aí A conexão tá bem ruim É, pra te falar a verdade Eu acho que tá pro Brasil todo pra te falar a verdade, viu? Tá ruim pra todo lugar É interessante E é interessante, né? Mas o seu registro de voz Ele tem um médio pra agudo muito interessante Seu registro de voz Mas todos os meus agudos, eles são... Tem de ser homem, né? São falseados Porque minha voz de fala é... Aquela voz média que você escuta no EP É minha voz normal Agora quando vai... Mas em cima aí eu tô falseando Tô tendo que jogar em outros apoios Porque do contrário É uma ilusão, né? Só mulheres que tem esse prazer De poder cantar lá alto, tranquilo Com mais calma Eu tenho que vazer muita firula Pra poder encaixar certinho Mas nesse álbum, por incrível que pareça Nesse EP, não teve muitas coisas altas Né? É só algumas regiões, né? Algumas regiões, algumas passagens É... A que foi mais difícil, eu acho Nesse aspecto de cantar notas altas Ou com uma impostação que requer muito Foi mais a... Parece que ela é mais tranquila Por ter uma balada Mas muito pelo contrário Ela demanda uma respiração Uma nuance Ela tem um tempo de respiração Entre frases mais curtas Que nas demais músicas Quando a gente vai mais rápido também É mais fácil você gastar Respirar no meio Como aquela música é mais emendada Os vocais Aí fica bem mais difícil Por mais que não pareça Com certeza E é engraçado, né? Porque assim As pessoas Quem não... Vamos dizer assim As pessoas que não tem um conhecimento mais técnico Vamos dizer assim, né? É óbvio, né? Dá a impressão assim Uma letra mais cantada Uma letra mais falada Quase que uma letra falada Mas em cima disso Tem uma técnica de respiração Pra você chegar em determinada parte da música É ressoar um pouco mais alto Um pouco mais alto Um pouco mais baixo Vai da sua criação vocal, né? Mas eu gostei muito da criação vocal Que você colocou nas músicas Assim, foi muito... Por mais que não pareça, né? Eu acho que eu não consegui trazer tanto das inspirações mais minhas Acho que foi uma coisa que a gente conseguiu moldar muito a nossa própria linguagem Mas eu cresci ouvindo muito dentro desse cenário de metal, né? O power metal, no caso Muito Stratovários Que é uma grande referência É, Stratovários é foda, né? Sim, então As pessoas dizem muitas vezes que Sem ter uma pequena inclinação minha Ou André Matos Muito pelo contrário, né? A Angra Foi uma banda que eu fui ouvir muito depois Por conta do Augusto mesmo, né? O baterista que tava aí Porque eu não tinha esse hábito de ouvir muito A música do cenário nacional Nacional Eu ouvia muito mais O death metal, né? E o trash, por exemplo O chorus Eu ouvia bastante Torture Squad também Sim Que é um crossover Por mais que minha voz seja Isso é interessante também levantar O pessoal pensa assim Ah, você canta power metal Então você escuta majoritariamente isso Não, muito pelo contrário É interessante você ter Uma palheta diferente de cores Na sua estruturação Enquanto artista Não apenas como músico Mas pra que você tenha linguagem diferente Muita gente comparou, por exemplo Maverick A linha de voz principal Com Megadeth E eu na verdade Fiz pensando Deu uma cortadinha aqui agora Lucas Mas Opa, gente Só algo Deu uma cortada agora Na hora que você falou Você comentou Da certa comparação Com Megadeth, né? E você Na hora que você foi jogar O raciocínio cortou A conexão Ah, tá É, é Que o Muita gente comparou Com o Megadeth, né? A parte mais falada Por assim dizer De Maverick Quando na verdade A minha maior intenção Dentro de Maverick Foi fazer Baseado numa Na voz do Do Ezo Que é um vocalista Do Anten Que é uma banda japonesa De Hard Rock Sim Eles são Pra heavy Então você vê Quanto mais você Acaba Agregando dentro Da sua linguagem, né? Melhor fica E assim Quando você falou Gultural Eu não consigo fazer muito bem Gultural Eu consigo ensinar Mas Mas Eu vou te falar A primeira música Que eu tive contato Do It By Yourself Ela No finalzinho ali Ela tem Ela tem Uma jogada de voz ali Bem Uma sacada de voz ali Bem interessante No finalzinho ali, né? Eu gostei Gostei bastante Acho que Nessa música Ela foi muito mais voltada Pra um Pra uma coisa Quase que pop, né? Ela não trouxe tanto de metal Mas até comercial, né? Vamos dizer mais comercial também, né? É Mais palatável Olá, Augusto Seja bem-vindo O Guto tá ruim A conexão tá meio É, hoje a conexão tá sem vergonha É, agora voltou Ô, Paul Guto Agora foi Seja muito bem-vindo Ô Muito obrigado Desculpa Desculpa Tava dando problema aqui Tava no estúdio Não rolou Troquei de lugar Tava trabalhando Perdão Seja muito bem-vindo É uma satisfação recebê-lo aqui também O James agora entrou há pouco Mas não dava pra ver a imagem dele É, o James aqui tá solicitando Vamos ver se vai dar certo Quando a gente fala em conexão A gente tem que lembrar, né? A gente mora no Brasil É Tem dessa, né? Olha lá, não apareceu nada Ainda bem que não apareceu Vai escoltar os telespectadores Agora eu cheguei Fala, James Vai no escuro mesmo O James não tá querendo aparecer hoje Mas tá certo Oxi Doideiro Vai-se bora, vai É estrela James Gente, é uma satisfação recebê-los Bandas Treff A voz Na voz Lucas Villasboas O guitarrista Wellington Barbosa O William Garbin No teclado O nosso querido James No baixo O Ederson Prado E o Augusto Na batera É uma satisfação recebê-los A gente tá podendo A gente tá podendo Ter esse bate-papo Esse know-how A gente falar um pouquinho Da criação da banda Das músicas Do trabalho novo também, né? O que vocês esperam Com esse trabalho novo É muito interessante, né? Ver a resposta do público, né? Para com o lançamento, né? Foi, foi Foi algo Foi um feedback assim Que eu não imaginava Não esperava Até porque Ficamos um hiato Com o material, né, Lucas? Estacionado ali Bastante tempo estacionado Fizemos o clipe E também ficou estacionado Esperamos algumas respostas De uns projetos Que tínhamos No propósito, né? Da gravação do EP Ficamos à mercê Dessas coisas, né? E... Acabou não rolando Aí pegamos E lançamos agora em setembro Sim Né? Então foi um hiato aí De vários meses, né? A galera esperando A expectativa E graças a Deus Tá aí nas plataformas Saiu ontem Né? Meia-noite E... Meu... É... O que eu vi de... Da galera Postando Que tava ouvindo tal música Tal música Tal música Tal música Eu fui repostando Nos stories também, né? Eu vi a quantidade de stories Que eu... Falei... Rapaz do céu Que... Tivemos feedback Do Toata de Danã Que eu vi... Olha... Que legal Gostaram... Gostaram bastante É... O videoclipe também ficou assim Coisa de cinema, né Lucas? Isso E ali... Contando ali com a produtora Do Juninho Carelli também, né? Que dispensa comentários, né? É um dos... É um dos... É um dos grandes do... Não só do Brasil, do mundo, né? Pra te falar a verdade, Juninho Velho... O Juninho, ele é... Ele foi o cara Que desde o primeiro trabalho, assim A gente começou a... Tentar entender Quem que é um... Quem que é o outro, né? E hoje, cara... A gente toma relação de irmão O Juninho foi o irmão Que a música me deu Entendeu? Foi um... Foi um grande brother Um grande amigo E não tem nem palavras Pra descrever, cara Pensa no cara do bem Um profissionalismo extremo Juninho Com certeza É... Não é dinheirista Não é... Sabe? Ele é receptivo Ele é educado Ele faz a leitura, assim Das pessoas mesmo Assim, eu acho bastante interessante Sabe? Tipo... Bateu Casou Casou Tipo, o time Porque eu tinha uma bala no pente Eu não vou mentir Eu tinha uma bala no pente É... Eu falei Eu quero esse cara Porque ele repagina as músicas das bandas que eu gosto Então... Meu... O cara tocou em todas as bandas de heavy metal no Brasil Além do que Ele tem um movimento estritamente focado, né? No crescimento das bandas No apoio, né? Do material das bandas Sem contar a parte de produção, né? Que ele é fenomenal, né? Eu sempre acompanho ele aqui pelo Instagram Nas mídias, né? Que ele tem E... Espero logo, logo, Juninho Quando você ver essa live A gente poder fazer uma live com você Contar um pouco da sua história, tá bom? Vai ser um prazer, Juninho Carelli Recebê-lo você aqui no momento que der Mas... Ô, Liro Apoia a ideia do cara, hein, Liro? Apoia a ideia do cara Só falo isso E... Ô, James Você tá aí ouvindo a gente? Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Conta um pouco Opa, que bom Conta um pouco pra gente Como estava a sua expectativa Antes de entrar na banda E agora com a banda Como que... Como que funciona isso pra você? Cé... No caso, a minha expectativa na banda foi assim Eu tive contato com o Guto, né? E aí quando ele falou do trabalho Que eu tinha visto já do It Que aí eu gostei bastante Eu disse Poxa, legal Vamos produzir É, vamos ver o que que sai E... Mas eu vou confessar uma coisa Só um adendo Eu paquerava o Insta do James, ó Falava Nossa, esse cara ia matar a pau, hein? Esse cara no time ia matar a pau O James, né James? Se você nos permite A gente já teve um bate-papo Um tempo atrás Aqui no programa O James, ele tem um envolvimento Você é dotado de grandes amizades Dentro do círculo musical E fora da música também, né James? E isso sempre Com a sua humildade O seu profissionalismo, né? E a sua competência Como o Tecladice Vamos dizer assim Também como produtor também Nos trabalhos que você já participou Até mesmo nas colares que você participa, né? E isso te dá... Eu tava no estúdio Eu tava no estúdio fazendo o trabalho Que eu e o James fizemos como produtor Sim Agora O James é um baita produtor Excelente produtor Sim, sim Com certeza Com certeza E Lucas Colocando um pouco pra você Com a história da banda em si, né? Como que está a sua... Vou perguntar pra cada um de vocês Como que está Perante essa grande receptividade, né? A gente acompanha aí Do It By Yourself, né? Com 31 mil visualizações Centenas de comentários A Maverick também, né? Com muitas curtidas Muitos comentários Muito interessante É um videoclipe muito profissional Gravado com grandes profissionais Como que está O coração de cada um? De repente Vendo que vocês têm Tantas respostas positivas Do público E de outras grandes bandas também Do cenário É... O Lucas já... Quer começar, Lucas? Fica à vontade Fica... Deixa o Lucas falar Ah, então tá bem É... Eu acho que A pretensão maior De todo mundo Que tá nessa... Nessa... Nessa seara, né? De música É... Palco, né? É... Por mais que, às vezes Dentro do cenário nacional A gente não pode negar Uma coisa que O retorno financeiro é baixo Sim Apesar de você lá votar muito Pra você poder Crescer dentro desse cenário É bastante digital, né? Sim Totalmente 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 As casas relativamente grandes Elas meio que morreram, né? E os pequenos bares Sobreviveram alguns De olhe lá Então... É... O que já era guerrilha Agora nesse aspecto aumentou É claro que dentro da internet A gente consegue atender um nicho Consegue fazer uma demanda, né? É... Mas eu acho que Falta ainda muito fortalecimento Então... O que eu gostaria pra fé É levar É... Assim como acho que todo mundo Que tá indo nessa cena É... De metal Compreender que Nós somos medíocres E vamos continuar medíocres Se a gente não tiver O que a gente fez, por exemplo A gente se desdobrou Como podia Pra poder fazer esse clipe De uma forma profissional Crescer E a gente vê de Duy do Marcelo Que foi Ainda que em proporções Menor do que É... O que foi mostrado em Maverick Ainda assim... É... É... Porque... Querendo ou não É uma banda Depois é outra, né? Entendeu? Essa... Então o que acontece? Muitas vezes O que me... Me incomoda bastante Eu vejo bandas De talento Muito competentes Eles tocam 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 Ganham um pouco Não tem reconhecimento E não tem como tirar dinheiro Pra investir nisso Porque muitas vezes O cara tá lá Já tem uma família Gosta do que faz Mas ele tem outros lugares A gastar o dinheiro dele E não tem como investir nisso Então a gente se vê muito privilegiado Nesse momento Poder tá investindo Ele tá crescendo E tentar levar esses shows De alta qualidade também Muito no pé Do que a gente levou Com os clipes E com a qualidade sonora Sim Perfeito Pra poder brigar Ao cenário Porque é muito importante A gente tem que Muitas vezes Entender que Muitos de nós Vamos acabar sem absolutamente Nada Mas a gente vai tá fomentando Que as futuras gerações Se apeguem a alguma coisa Porque senão Fica nesse marasmo De ficar ouvindo coisa de fora Que nem eu comentei Eu adoro Nervosa Agora o Cris Tá aparecendo agora Na Death Metal A gente tem que Project 46 É Project 46 Tá aí há um bom tempo Já O baixo Baixista Do Project Né Baixista Do Project 46 Trabalhou com 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 a Top Link Velho É então Imagina o normal Que esse cara pegou É a gente A gente teve A gente teve uma live Um tempo atrás Com a Pelo Baron Que foi bem interessante também Olha que massa Foi Foi bem legal E o Paulo E assim Eu já vou adiantar uma coisa O Paulo é A simpatia Em pessoa A humildade Em pessoa Ele É dono De um know-how Fantástico 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 Amizades Com os maiores astros Do rock mundial Desde nacional Até internacionalmente O mundo todo Sim Sim E é uma pessoa digna Daquilo que faz A gente sabe Que nem né Lucas Você comentou O rock O rock O rock O rock em si Mas o heavy metal Particularmente né A gente volta um pouco Na história Com o início lá Com o Sepultura Ali abriu Abriu O Viper Que a gente falou também Há um tempo atrás agora Com o Sim também Com certeza né A gente teve agora Uma live passada Com o Felipe Machado também Foi bem interessante O Viper lançando um trabalho A gente lançou O Viper vai lançando um trabalho Se eu não me engano Já tá lançando Não sei como é que se encontra Não tô acompanhando Mas o Anger também Grandes Grandes Desbravadores Do heavy metal Nacional A nível mundial né Hoje a gente tem também O Edu Falaski Com um ótimo trabalho E automaticamente Isso vem fomentando Novos adeptos E também Acaba abrindo espaço Para outras bandas Que como agora A banda CF vindo Com um material de qualidade E um material de primeira linha Isso com certeza Vai além de conquistar os fãs Vai abrir espaço também Para que Outras pessoas Possam também Seguir Tendo vocês como referência Isso é o mais importante também né Então Mas Que nem Respondendo a pergunta anterior né Qual que é a sensação Que a gente tem hoje Assim de ver o trabalho E tal É olhar Poxa Eu e o Lucas a gente toca Uma era Conheci o James Meu Rolou assim Da gente ficar 15 horas Trabalhando assim Fazendo uma pré-produção Trabalhando artístico né Meu Trabalhar com o Juninho Você já viu a pilha que é Né Você já viu a pilha que é Trabalhar com o Juninho E o James E chegar No hotel E continuar Fazendo trabalho Nós três Voltar lá No dia seguinte De manhã Não dormi quase nada E Pau E Meu Acabou a pré-produção Vamos gravar Já rec Na Na batera Já rec Nas guitarras né O James já tinha feito Os kits Rec Nas guitarras Depois fomos lá Fazer rec Nas vozes E Olhar para cada um deles Olhar para cada um deles E falar Caramba mano Vencemos Entendeu Tipo Não é questão de ter chegado Em Lugar Algum lugar Falar que é uma banda grande Que não é uma banda grande É olhar e falar Meu A gente trabalhou com profissionais Fizemos trabalho profissional Perfeito Entendeu É como disse Entendeu É entrar numa É no caso Entendeu Pode falar É como disse A gente deixou a nossa marca Na música né É E aí Um detalhe Guto Que assim Só para complementar É que Eu fiz algumas coisas Em teclado lá E complementei o resto Em casa Eu voltei para cá Para completar E depois mandei No intervalo da gravação Das guitarras né Ah Perdão Não sabia Não Não tinha noção Do know-how Da gravina dos keys Mas Foi Algumas coisas foram feitas lá Algumas primeiras coisas E aí o Julio disse Termine em casa E me mande Legal E olhar para cada um e falar Caramba meu Fizemos com o produtor Já já O segundo trabalho Entendeu Fizemos com o produtor Fizemos com o produtor Que meu Hoje a gente chama de brother Tá ligado A gente sacaneia ele demais Entendeu Ele sacaneia a gente demais É brincadeira mesmo Quase todo dia Entendeu Então É um período que ele some Aí depois ele volta E olhar para cada um desses meninos E falar Meu Que nem o Lucas eu conheço O Miliano Olhar e falar Meu Fizemos um trabalho de 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 respeito Sabe Sim Com certeza É esse sentimento que eu tenho Ah que bom Que bom Que bom E você James O Lucas comentou dele Aliás o Lucas Você já respondeu Até respondeu né Lucas O Augusto agora E James Ficou faltando você A sua Nostalgia Em estar entrando no consulta E está produzindo material Tão bom É aquela questão né De ver por exemplo ídolos Caras que a gente admira pra cacete Chegando a determinados níveis E aí a gente conseguir inclusive a Trabalhar com algum desses caras O fato por exemplo do Juninho O cara que eu admiro bastante Como músico e chegar a trabalhar E trabalhar com pessoa também Então são essas coisas que realmente Trazem Aí você vê Poxa Você vai Eu estou aqui Bem distante do Vamos dizer Do centro metal que é São Paulo Eu estou aqui em Sergipe Sim E aí eu consegui Assim Chegar lá E conseguir encontrar a galera Gravar essas coisas Então isso Tem uma realização pessoal Muito Gratificante também E aí você olha E olha James Quem foi a primeira pessoa Que você encontrou na padaria Quando você chegou Ah o Ricardo né Foi o confessor Ele confessou Ele estava lá É foi uma festa Não tem o que falar Tinha uns 10 anos Que eu não via né Tinha uns 10 anos Que eu não via o Ricardo E foi uma festa Simplesmente O Ricardo O Ricardo é uma lenda né É uma simpatia de pessoa Não o conheço mais assim A gente vê que ele é uma simpatia de pessoa E é uma lenda Não ele é Não ele é meu professor e tal Eu tenho propriedade pra falar Que o cara é fantástico É Eu tinha visto ele um mês antes Eu tinha ido no AP dele pegar uns pratos Um mês antes Eu tinha ido ver É Aí Peguei outro Aí Peguei outro E o Alírio E o Alírio Beijão pra Banda Xamã Pra todos vocês aí né Outros grandes desbravadores Eles são fodas Ah eles são fodas Eu digo Agora eu posso falar Ninguém vai ficar bravo por mim Eles são fodas pra caralho Meu Porra eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro cada um deles Um dos motivos também Da demora do EP E foi o lance de tentar chamar um deles ali Pra fazer um feat Uma música e tal Aí esperar a gravadora Rolou e tal Entendeu Eu não estou referindo a nós Mas Foi bacana A pessoa foi Eu me lembro Foi bem Assim meu Simpaticíssimo Entendeu Foi Sem palavras Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer aqui se vocês me permitem Uma pequena Uma pequena Analogia Uma pequena Não é comparação Mas assim Da forma como vocês É Deram um Um stand Um stand aí Um par aí um pouco Pra depois lançar Hoje a gente vê assim É Vou colocar Vou fazer uma comparação da banda Com um cinema A forma como o cinema faz Hoje a gente vê por exemplo Grandes filmes A gente tá vendo o hype Que tá sendo gerado Com o Homem-Aranha Quando a Marvel faz isso né E de repente na hora que lança Pum Pum Explode a cabeça né Da mesma forma Uma comparação diretamente Com a banda Vocês deram um tempo E esse tempo aí Deram uma Poxa Uma guinada né Na mente dos fãs As pessoas que acompanharam Quem ficou sabendo Que a banda ia lançar material De repente na hora que lança velho Bum Esse bum Não Não A gente A gente é bem assessorado né Eles vão soltando conforme Sim Fizemos Mas entendeu Lucas Agora a comparação que eu fiz É Mais ou menos A mesma sequência né Um dos fatores Ah Vai chegar e falar Pra ver Qual é que é mesmo Tá ligado Entendi 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 sua colocação Não Realmente foi uma demora É que Aconteceu muitas coisas É foi uma demora positiva Graças a Deus É um feedback positivo É que Aconteceram muitas coisas No meio desse Desse Processo né Eu perdi meu pai Juninho virou pai Sabe Ele precisava descansar Eu precisava É Parar de De ser uma Um Aquele robô Aquele material robô Que só estuda Não Coloca o lado artístico Pra criar Deus Deus Augusto Deus o abençoe No lar espiritual E no céu Não Muito obrigado Aí o Juninho Virou pai Ele precisava Daquele ato Também Eu falei Mano Presta atenção velho Pra mim Você vai falar assim Eu respeito o teu tempo Quando você pudesse Me grita Você tem meu número Tudo mais Quando ele pôde Já fizeram uma Reúna online Vamos fazer Vamos fazer Eu quero SSSS Nós vamos fazer Fechou Fechou Vambora Vambora Aí fechamos a galera Perfeito Cada um de vocês Carrega uma satisfação Pessoal e particular Bem particular Relacionado a essa A grandiosidade Do material A grandiosidade A simplicidade Ao mesmo tempo A maestria Que é o material Eu particularmente Sou um grande fã De vocês O que é isso A gente não tem fã A gente gosta da galera Que curte o nosso trabalho Esse negócio de fã Assim pra Sei lá Uma palavra bem pesada Não é bom É bom É bom Pode ter fã sim A gente quer fã que venha Que dê pizza Que ajude Que vai Pensando desse jeito Não Eu sou humilde Eu sou humilde Pra vender Pra vender o business Calma lá Pera lá Não Eu já Então É só humildade Ou você atrai fã Ou você atrai fã Ou você atrai vender o business Entendeu É mais ou menos assim Pessoal Então Mas aí no caso É fundamental É fundamental Pra todas Pra qualquer banda Ter a A fanbase né Uma base né Porque tem os outros fãs Que ajudam a banda A crescer mais Porque sem Sem Os fãs Quem curte Quem divulga Então O trabalho é em vão A gente não cresce A gente pode ter um bom trabalho A gente precisa dos fãs Porque eles vão estar com a gente Divulgando Mostrando pra outros locais Junto com a gente Ou seja São Amigos né Junto conosco Entendeu Então esse é o grande lance Com certeza Aí Assim É Sim É esse ponto fundamental Então por exemplo A Andrea Com certeza A Andrea Del botou aqui Essa foi boa Ela é uma das Super fãs da gente Que sempre tá fazendo todo Boa noite Andréia É Ela chama a Respa mesmo Se a banda tivesse pelo menos Um a cem Um a cem Andréia A gente tá bacana Um a cem em cada estado Ela É Ela chama a Respa mesmo Ela chama a Respa Ela chama a Respa Mas você sabe que assim É É O mais importante Bom assim Eu De fora vendo né Eu não tô no mercado de música né Como vocês estão A gente sabe que assim É É Dinheiro Move muita coisa né Mas Além do dinheiro Também A base de fãs Que vocês já tem Não importa Não tô querendo Não vou mencionar quantidades A base de pessoas Que já acompanham vocês A base de pessoas Que viu A quantidade de pessoas Centenas de mil pessoas Beleza até aí Então assim Esse boca a boca Que a internet traz Até os shows Começarem a vir Porrada mesmo Atrás do outro Isso vai ser um fator que Pra minha visão Fundamental Para que quando você Poxa Vai ter show da banda CF Liga Liga e Liga E outro estado Na hora que vocês começarem a fazer Pegar uma tour aí Pra fazer cara Vocês vão ver Eu tenho certeza Que vai ser muito bonito Com certeza Não Acho legal Que a gente tá tendo Feedback De vários estados Sim Vários estados Meu Eu não Eu não penso Na cidade Na cidade onde eu moro Eu acho que hoje Hoje a internet A O acesso E os contatos Que você tem Que você precisa Pra fazer do trabalho O network O network Que nem Juninho Vamos trabalhar Vamos Vamos fazer um pitch Vamos fazer não sei o que Vamos fazer assim Vamos fazer um clip Vamos Entendeu E não tem empresário Pra isso Então é uma É uma empresa Né A banda é uma empresa Né A gente precisa de inscritos Pro YouTube Por exemplo Pra gerar renda Que querendo ou não O YouTube dá É monetismo As plataformas As músicas São monetizas E palco É o que monetiza mais Então Não vamos ser hipócritas Palco monetiza demais Né E É o que a gente tá esperando Então Vamos Foi um feedback Muito massa Assim A repercussão Que você mencionou Fazendo uma Parando em algum lugar De repente uma turnê De repente um show De repente Poxa A gente fez trabalho Pra isso Pra excursionar E Se vê que tá rolando legal A excursão Já ter Assim Pensamentos É Durante essa Essa excursão Entendeu Por exemplo O nosso estilo É um som que aceita Poxa Orquestra Já pensou Tem uma música No EP Que já tô Mexendo meus pausinhos Pra gente fazê-la Orquestrado Já tá no plano Fazer um clipe orquestrado É uma ideia É uma A gente vai A gente vai ver isso Vamos estudar essa hipótese Então A gente não vive Não pode viver só da internet A gente Precisa mostrar o trampo Divulgar esse trabalho Pra pegar pau Porque O que tá lá A gente tem que fazer ouvir Sim, perfeito A gente tem um comentário Aqui da Deixa eu ver aqui Da Maria Valdetti Sou fã da cultura musical Muito obrigado pelo apoio Maria Obrigado Ó o Thiago Ó o Thiago Bem vindo Essa vida é dura Cultura é música A minha vida é dura E deixa eu fazer uma pergunta particular Pra cada um de vocês Acho que a do Lucas A gente já respondeu De uma forma Mais abrangente né Lucas Augusto Pra você Como que foi A Dentro da Temática De cada Letra de música Nas passagens Da batéria Como foi pra você A criação da batéria Você sentiu mais dificuldade Foi mais Você levou de uma forma mais tranquila Como que foi a criação da batéria Pra você Ó Na verdade Como fizemos até Produça né O juri daquele jeito Vai tirar um grupo daquele lugar ali Agora Pra isso aqui né Então você já tem que Bate pronto O jogo bate pronto Chegar pra gravar Por exemplo Eu levei uma boa Red Serpent Levei uma boa Maverick Teve um trechinho Não Maverick levei uma boa Rising Sun E Red Serpent Na verdade né Teve um trechinho Que eu Apanhei um pouquinho Não vou mentir não Né Eu tenho uma Eu tenho uma levada mais assim Bem Assim Assim Fui só aluno do Ricardo Fui aluno do Ricardo Fui aluno do Ricardo Então tem bem mais um jeito dele tocar assim Saca Mais swingado Aí tem um negócio mais retom Que poxa Na hora ali Volta 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 Vamos fazer de novo Volta Então Tive Tive Mas hoje tá Hoje tá tranquilo Hoje tá Até transcrevi Pra não ter problema Tá tranquilo Muito bom James E pra você Como que foi Na Na Como foi a sua Pra você pegar As músicas E colocar a sua interpretação Em cima de cada acorde De cada De cada refrão Como que foi pra você A sua satisfação Tá No caso pra mim A questão de gravar Foi assim É Eu Fui ouvindo a música E Sentindo Percebendo Cabe isso Cabe isso Uma frase com esse instrumento E aí Testando Então Foi uma coisa mais Desse ponto De vendo Também Dentro de Da identidade da banda E colocando alguma coisa minha Porque também Se fosse eu manter tudo Tudo que era meu Ia ser Um Rick Wakeman da vida Um yes da vida Um yes Um point Ia ser um Pink Floyd com pedal duplo né Mas assim Então Aí claro Evidente que Pensa Um yes Um Rick Wakeman ali Um viagem ao centro da terra Com pedal duplo né Se deixasse Mas aí Um Pampo ali e tal Mas Nesse aspecto Então eu fui ouvindo E vendo que Não fugia da Identidade da banda Mas que tivesse Alguma coisa minha Então foi Você pega Sim sim Bem interessante Banda muito além de empresa Tem que ser uma família né A gente percebe A boa simologia entre vocês É Isso que é legal Isso que Por isso que eu virei e falei olhar pra cada um deles E falar Cara Conseguimos fazer Entendeu Conseguimos trabalhar Com produtor Fora do comum Conseguimos fazer Um vídeo com Equipamento Fora do comum Sabe Meu Fizemos Conseguimos O que mais Eu não sou um cara assim Amicioso Pra aquele Ó Não Eu gosto de fazer Eu gosto de trabalhar Eu gosto disso Eu não sei explicar Eu gosto dessa vida maluca Sabe E gravina Produça Estrada É É músico Tá na veia Não sei explicar É É uma delícia isso Lucas É Ali Com a entrada Do Do William né Do William Garribini E do James É Não Não Só dentro O William entrou Já metiu um cacá Já Já metiu um cacá O William é muito monstro Pelo amor de Deus Fazia tempo que eu tava no pé dele Pra ele entrar Pra ele entrar Pra ele entrar Pra fazer Ficava meio assim Na hora que ele topou Já metiu um cacá Porque eu falei Nossa Era esse cara A gente precisava do cara dele Sim, sim Entendi Augusto Sua opinião E Só retomar aqui Com Com o Lucas Lucas Com a entrada ali Do 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 William E do James Como que você sentiu essa Essa Você sentiu alguma Uma diferença Muito gritante Relacionado Ao que a banda Vinha produzindo agora Com esses dois novos integrantes Agora Com a Com o som da banda Se ampliando ainda mais Em termos técnicos Sim É Técnico e também artístico né Porque Eu acho que o James Ele foi um cara Que agregou Bastante na questão Artística Por Questão de curiosidade Na Na parte instrumental Basicamente Aconteceu foi Se não me engano Red Serpent A ideia principal Do riff principal Fui eu que fiz Sim A melodia foi o Augusto Tinha solfejado pra mim E o James Ele desenvolveu Todos os instrumentais Basicamente A não ser Até mais Sim É A James Foi eu e o Augusto Mas depois o James Também acrescentou bastante Então eu creio que Na questão técnica e artística O James foi um grande trunfo Pra gente Porque ele também trouxe Algumas coisas Como eu disse pra você A minha linguagem Ela é muito voltada pro power E pra coisas Mais pesadas Por exemplo Death Eu cresci ouvindo muito Death Sim Eu sinto muito The Black Dahlia Murder Ultimamente né Que são coisas que estão muito fora Do que a Seth faz Então O James Ele trouxe coisas Que faziam mais sentido Para o propósito Artístico Técnico Da banda né Ele conseguiu meio que Nortear melhor O William Eu já conhecia ele aqui Ele deu aula pra mim Inclusive durante um período Que eu também toco né Também as guitarras Inclusive as guias Quem fez É Pra que o outro guitarra Que foi chamado Contratado né Pra tocar Porque o Elton Piglioli Piglioli do Rick Herrera Que na época O William Não pôde gravar O Piglioli Toca demais E Mas o William Ele Ele é uma grande referência Aqui em Catanduvi Na região Como professor também Tem a Área 17 também Que é a banda dele Que é muito boa Que é uma banda de baile Que é uma coisa difícil De a gente ver hoje em dia né Faz com muita qualidade Tem dançarinas Tal Sim Tem todo um corpo De profissionais Isso E esse é um aspecto Muito importante né Que é sempre bom a gente frisar O profissionalismo Ele é importante Porque Muitos acontece Pode ser Um pouco de grosseria Mas eu acho que acontece Muito de muitos Querer se divertir Não pode ser A gente tem que compreender Que dentro desse meio Por exemplo O sertanejo O pobre O que eles têm feito Eles não estão Só se divertindo Em cima do palco Eles estão entretendo Dando produtos de qualidade Coisas extremamente vendadas né Eles trabalham com a produção estética Trabalham com a produção musical Trabalham com música de qualidade Enquanto nós A gente fica com essa coisa Meio que Parafraseando né Meio que quer ser É a mesma coisa Quando o pessoal Assiste Hermes e Renato Ah eu gosto mais Daquela fase mais Man baby deles Quando ficou produzido Ficou meio feio né No humor acontece muito isso também Assim como na música Tá muito produzido Deixou de ser underground Deixou de ser uma coisa raiz Deixou de ser sentimento Quando na verdade não A gente só tá querendo Elevar a nossa arte né Aconteceu muito com músicos Que eu gosto Por exemplo no Death mesmo Quando eles tinham guturais Mais no princípio Sim Mais graves O pessoal falava Que aquilo era o certo Quando foi uma coisa Mais existencialista Vocais mais agudos Mais rasgados O pessoal falou Que aí tava errado Porque não tava mais sendo O que era Carnibal Corpse É uma banda que até hoje Fica nesses meandros Eu acho que Algumas bandas Do nosso cenário Também sofre com isso O Angra Na minha concepção Sofre um pouco com isso Porque eles são muito Eles crescem na produção Na qualidade sonora Mas soam muito Como que eu já ouvi Por isso que eu disse Por exemplo Que o Augusto me apresentou O Angra de verdade O Augusto me apresentou O Vibe Eu não tinha interesse algum De ouvir essas bandas E olha que eu sou Desse segmento Então é importante A gente ter essa noção Porque acontece muito Também aqui no Brasil André Não ouvi nada A não ser metal E assim Do segmento do metal dele O roqueiro também O roqueiro que escuta Led Zeppelin Saba e Pink Floyd Ele não escuta mais nada Ele não escuta Um Judas Priest Ele escuta Um Iron Maiden Ele não escuta Nem um motorhead Às vezes Por que você faz O negócio dele Porque a pessoa Com uma mentalidade Como você usa Esse tapão de cavalo Assim Como você sabe Entendeu Então O James e o Willie Trouxeram uma riqueza Que a gente vai usar A gente vai Tentar expandir O máximo possível Cada um vem de uma Cada um vem de uma escola Muito rica né Isso Isso é muito bom E nós fomos como Educadores também Augusto também A gente tem essa necessidade De por exemplo Se vier uma pessoa Que ele tá rodicando comigo Falar assim Lucas Olha eu quero aprender Eu escuto muito trap Eu vou adaptar ele Primeiro passar Aquilo que é Na minha concepção Tem que ter linguagem É essencial pra ele Essencial pra ele Poder caminhar O que ele bem entender Com outros professores Compreender Pra não ser passado pra trás Porque acontece muito De educadores também Que não tem Didática Não tem profundidade Sobre o que tá sendo executado Então é importante A gente ter essa Essa questão De poder estar sempre se moldando Né Porque hoje Eu vejo Até como uma banda De power metal Pela temática Pela musicalidade São muito pragmáticos Aquilo Se eventualmente A gente inclinar mais Pra um heavy Inclinar mais Pra alguma coisa Que fuja inclusive O metal Por que não É importante Porque faz parte Um exemplo O que o Lucas falou Pra mim Na minha concepção Eu O disco Número 1 Já feito Foi o Roliland Foi o Roliland Do Angra Isso eu também acho Entendeu Foi o Roliland Do Angra É Por que? Porque meu O Ricardo Aplica Fraseados Com linguagem Brasuca Então tem que estar Por dentro Dessa linguagem De outros estilos Pra passar Pra alunos E também pegar Coisa nova Tipo sprint O blast beat Sabe? Sim O que ficou Dar manutenção Naquilo Porque quem Quem garante Que eu não vou aplicar No próximo trabalho Uma linguagem Mais maraca Mais samba Mais Mais funkeada Mais Ninguém garante A gente foi com o propósito Lá pra tocar Uma música Que tinha debaque Eu tive que estudar Procurar Estudar Entender o instrumento Debaque Improvisei Debaque Mas Tá respirando Novos Né? Novos horizontes Novos horizontes Então é por isso Que você tem que Pegar bastante Uma lista De outras linguagens De outros estilos Sim Sim Com certeza Nós temos um par Sim Sim James Só pra completar É fundamental Não Fique à vontade É justamente Ele conseguir entender Mesmo que ele seja Eu vou ser especialista em rock Tudo bem Você vai ser especialista em rock Mas é fundamental que você estude outras coisas Consiga compreender e tudo mais Até porque de repente alguma coisa que tá dentro de outro estilo Você pode agregar dentro do rock e você consegue entender bem a linguagem Sim Um exemplo por exemplo Sim Eu mesmo Eu apesar de eu gostar de heavy metal Eu gosto de vários Eu ouço várias coisas Sim Então eu ouço desde o Metallica Scorpions Dire Straits Pink Floyd Ou as coisas da MPB Tom Jobim Guilherme Herantes Jota Quest Lulu Santos E aí também tem a questão de outro trabalho que eu faço de baile Que eu tenho que ouvir muitas coisas também Sim Então Isso é fundamental pra que você possa entender as linguagens E saber o que pode e o que não pode Quer dizer, o que pode e o que não pode não Na verdade você ter o equilíbrio Pra que você possa criar E às vezes você não sair, né? Eu lembro uma vez na entrevista do Fábio Que o Fábio disse que ele montou o Remove Silence Porque ele tava muito preso a algumas coisas de produtores Ele disse, velho, eu quero ficar mais à vontade Então ele montou um projeto, o Remove Silence Que ele fica bem à vontade fazendo as coisas dele Mas quando ele tá nos outros trabalhos Ele tem que saber o que que é aquele estilo O que que aquilo tá E o que que ele pode colocar ou não É, tem que ser direcionado pra cada projeto, né? Direcionado pra cada projeto específico Gente, tem problema deixar vocês Eu tenho um compromisso agora Eu, infelizmente Não, tranquilo, vai lá Fique à vontade A gente continua aqui Beleza Um prazer estar aqui com vocês Foi uma honra Foi uma escola E a gente vai se falando O prazer é tudo nosso Um abraço pra todo mundo Fique com Deus Até a próxima Amém Até a próxima Mas é igual Igual a gente Igual a gente Igual vocês estavam comentando, né? Cada 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 pessoa Vem de uma vivência diferente, né? Nada é igual, né? E Conseguir em uma banda Calibrar Calibrar Pra que tudo se encaixe Rapaz É difícil Não é fácil não Sabe? É Principalmente pra vocês agora, né? Assim Porque É Assim A gente que tá por fora, né? Mas assim Eu no meu caso Sempre tive bandas, bandas, bandas Mas assim Nunca foi muito adiante, né? Mas Mas De repente vocês pegarem Uma produção Tipo assim Caras de responsa A nível mundial Nem nacional não é De repente Você saber Poxa, eu fiz aquilo Olha só Como que a gente tá hoje, né? Como que essa Como que é O profissionalismo De cada um Cada um Cada um setorizado Na sua área Juntou Né? E agora Vocês conseguem Vocês conseguem Conversar em igualdade, né? E ter essa Cumplicidade, né? O que é uma coisa difícil, né? De ocorrer em banda Como foi falado anteriormente, né? Exatamente Uma das coisas também Que o Lucas falou, né? Que é interessante Sim Quando ele fala, né? Que o músico quando tá no palco Claro que a gente tá ali no palco Pra entreter Porque às vezes o cara vai Na intenção de querer Só se divertir Claro E evidente Que a gente tem que pensar assim Apesar da gente tá indo lá Como um trabalho E entreter A gente tem que também Se divertir No sentido de que A gente tem que tá Tendo prazer em fazer aquilo Tá gostando Porque senão Vira uma coisa Muito mecânica E às vezes você Vira uma obrigação, né? Tipo O que é que eu tô fazendo aqui? Você fica meio que sem norte Perde a Como diz Aquela vontade A garra de fazer Então, claro A gente tem que entender Que é ter todo o profissionalismo Toda a questão De fazer tudo o que serve Mas a gente tem que ter o E o prazer De fazer divertido Soar divertido Então a gente tá no palco Mesmo se concentrando E claro Errou Ao vivo Aconteceu erro? Vai, dá uma risada Vai, dá uma risada Alguém Desculpa É Alex Aqui Eu desliguei ali Mas eu tô sempre ligado Desculpa, James Não, mas aí Concluído Mas é isso mesmo Mas é isso mesmo Música Antes de tudo É diversão Depois é seriedade Depois E aí Que vem juntar isso E assim E eu acredito que Pra vocês aí depois Quando vocês estiverem Em shows aí Em turnê A gente tem A gente vê Grandes Grandes donos do rock Nesse horário mundial Entrevistas A gente às vezes vê uma aqui Vê outra ali Às vezes De repente Os cortes Os famosos cortes Que eles fazem no YouTube A gente vê que às vezes Tanto que Em uma turnê Às vezes é até desgastante Porque às vezes Você passa mais tempo em banda Do que com a própria família Então É um É um jogo Vamos dizer assim Entre aspas É um jogo Que não deve ser fácil De lidar A gente imagina Que o que vocês passaram É apenas uma semana Todo mundo juntos De repente Você imagina isso Meses Às vezes um ano Em turnê de repente A gente espera Que possam ocorrer Grandes turnês Com a banda E eu queria até ver com vocês também Se vocês puderem Adiantar alguma coisa Para a gente Caso seja possível Se não for segredo É claro Vocês já estão em contato Com algumas casas de shows Produtores Como que está Esse processo Para vocês agora No início Vocês já tem a pretensão Como que está Às vezes para esse ano Ou ano que vem Como que está Tanto o Lucas e James Opinião de cada um Porque vocês moram Em regiões diferentes Mas também Em regiões onde o rock É muito bem aceito O heavy metal também É muito bem aceito Lucas, comece Olha Até onde eu compreendo A gente tem uma Compreendo não Vem de mim também A vontade de tocar É muito grande Que eu disse para você antes Sim A minha maior pretensão Sempre foi essa Mas pelo principal motivo Por que eu entrei na sede Para começar? Pela questão do autoral E isso foi o que mais Me fomentou Né? Eu gosto de ver Coisas autorais Aqui no Brasil Que nem eu citei Mais para aquele segmento Que eu gosto Sim Novo assim Meninas estão há 12 anos Até onde eu sei Então é um empenho Muito grande esse pessoal E eu consumo As coisas deles Eu vou atrás Eu gosto Sigo nas redes sociais É importante esse tipo de coisa E o show Fomenta muito isso Eu fui conhecer Grande parte deles Por causa do show Né? Eu acho que Provavelmente Eu não sei Esse ano ainda Seria interessante Sim Mas por uma questão de logística Né? E pelo que eu estou concebendo Eles estão dando maior prioridade A bandas que tem certo nome Pessoas que tem um nome maior também Porque também isso traz pessoas Porque do contrário A gente não tem como negar Há uma grande hipocrisia Há uma grande hipocrisia Dentro do cenário nacional Para esses estilos mais pesados Que é Ou a pessoa vai Para ver um cover Um tributo específico De alguma coisa E sabendo aquilo vai acontecer Se for um autoral É muito difícil a pessoa estar presente Porque aquilo que eu falei Da questão da mediocridade Por isso eu acho que Na minha concepção hoje Eu troco a chave Eu acho que é muito mais importante A gente ser sério primeiro E depois se divertir Porque se eu chego lá Com essa mentalidade De não querer pegar Aquele dinheiro Do que está sendo dado para mim Daquele pequeno dinheiro Que foi dado E reinvestir, né? Investir Em vez de saber Que eu vou passar Uma aprovação ferrada Até conseguir receber Dinheiro de fato E ter lucro É aquilo que você acabou A gente citou também Muitas bandas é assim O cara vai lá, toca Não ganha dinheiro Fica triste Prefere tocar para curtir Não Tem que botar na cabeça Que aquele dinheiro Tem que ser um investimento Porque não se vê Banda como empresa Muitas vezes aqui no Brasil É, uma banda É um projeto A longo prazo Médio e longo prazo, né? E ainda mais Quando é autoral Que você está falando uma coisa Bom, pelo menos eu creio assim Porque foi assim Que funciona dentro da seta Eu falei coisas que Por mais que não sejam Projeto meu 100% Eu botei meu nome aí O James botou o nome dele O Augusto botou Muito acima do dinheiro Então Se eu entrego um projeto Que fica feio E é ruim Eu estou dizendo Que eu sou ruim Entendeu? Então esse é o receio grande Que eu tive Tanto que eu falei Para o Augusto no começo Falei, ó Se eu ver que o negócio Ficar meio ruim Eu dou para trás Mas como eu vi Que tinha estrutura da FOP Que eu também não conhecia Fui fazer o clipe Conheci o cara Ele também não conhecia Entendeu? Eu sou do metal Mas não sou do metal Por assim dizer Eu sou muito mais de fora Eu sou muito mais Metal europeu Japonês Que não tem nada a ver Com o que está acontecendo aqui Então Isso também trouxe Nosos paralelos para mim Então acho que o que vai funcionar Eu creio Que quando Agora ter esse material Muito bem estruturado Que é uma coisa Que as bandas não fazem Muitas vezes E ter um material próprio E se deixar sangrar Um pouco atrás disso Para ter alguma coisa Para dizer assim Olha como nós temos qualidade E crescendo atrás disso Eu creio que Talvez ano que vem Pelas questões sanitárias Que está acontecendo Ainda aqui no Brasil A gente consiga começar A ter shows Propriamente da sé Não precisando tanto Calcar em cover Provavelmente cover sim Porque nós temos Um repertório muito escasso Para ser um EP Mas eu creio que a gente consiga Inserir essas músicas Com muito peso Dentro do repertório Dentro da interpretação De vocês também E aí desenvolver em cima disso E botar na cabeça De quem for tocar com a gente Pelo menos partindo de mim Essa ideia Vá fazer autoral Vá fazer autoral Vá atrás do seu Ah, mas eu Tenho muita dificuldade Que eu não estou ganhando dinheiro Em cima disso É assim que funciona O sertanejo Até um tempo atrás Era assim Muitas pessoas do sertanejo Ainda passam por isso Fala em relação A realidade do Brasil E de repente O cara tem um boom E ele consegue Aí ele vai Mas é preciso empenho Porque uma hora vai Não adianta querer começar Lá do alto Tudo começa aos poucos Criando uma base Se você não cria Uma base sólida Se você cria Uma base fraca Quando você cair Você cai Foda E o cara vai sempre tocar E o pessoal vai olhar E falar assim De novo aquele cara lá Aí ele vai tocar Daquele mesmo jeito E vai ser ruim De novo E as pessoas Vai lá É quase que um trabalho Na minha concepção De dó Do que de realmente Ter um respeito Pela arte Então acho que Se você estiver primeiro Acima dos outros Respeito pela sua arte Pelo seu empenho Pelo tempo Porque o James senta O dia inteiro Se deixar pra estudar As coisas dele Eu também A parte de voz Por exemplo Que eu tenho a parte De fonoaudiologia Por ser estudante De fonoaudiologia Você a vida inteira Eu tenho que entender A anatomofisiologia Tenho que entender As peculiaridades De cada um Entendeu Então é importante Eu estar sempre Me atualizando E na música É assim Sempre se dedicando Dando tempo de vida Atrás disso Então chegar lá E só querer curtir Eu acho um pouco Contra procedente Então a gente vai Querer entrar Nesse cenário Com música autoral Pra mostrar A música autoral E eu gostaria muito Que fosse Turnês Com pessoas autoral Mesmo que não seja Propriamente de heavy metal Ou de power Que fossem pessoas De um segmento De rock Essa coisa mais Underground Assim Mais lado B Da coisa É o que eu gostaria Que a gente vai Se empenhar pra fazer Com certeza James A sua opinião Então No caso Existem algumas Ideias Alguns contatos De algumas coisas Pra poder Mas como O primeiro momento Assim A gente Espera ainda Todas as definições Em relação Sanitárias De liberação Pra poder ter Os shows E principalmente Logística mesmo E uma das Grandes dificuldades É justamente Essa que a gente tem É de ser Uma banda Autoral Num país Que consome Muito cover Então Existe essa Dificuldade Ou seja Se a gente Chega aqui E aparece Como tributo Ou avantesia Um exemplo É show Adoidado E a gente consegue Vários shows E se tem Não vai ter Tributo Ao Wild Tributo Ao Purple Ou seja Quando você faz Um tributo Uma banda Já famosa É fácil De você ter Uma aceitação Então você conseguir Uma aceitação Do público Sendo autoral É difícil Tanto é que Muitas vezes O que que acontece Algumas grandes Bandas autorais Quando vão No Rock in Rio Inclusive Eles fazem Apresentação E levam Artista Algum convidado Alguma coisa Pra tocar o cover Desse cara Que geralmente É o que funciona Como Aconteceu Acho que foi Com a Noturno Não lembro que banda Foi Que levou Os caras do Halloween Foi o Não Levou o Kiski Michael Kiski Não Kai Hansa Alguma banda Que levou o Kai Hansa Pro Rock in Rio Então seja A galera Foi pra curtir O show deles Mas quando Chegou o Kai Hansa Foi o ápice Do show Claro É uma coisa Estratégicamente Pensando Estratégicamente Pensando Se você parar Pra pensar É muito estratégico Isso Isso Claro É uma estratégia Pra chamar a atenção Da galera Parar pra ver O seu show Mas aí O que marca Foi Kai Hansa Não O show Da banda É uma coisa Que é meio complicado Eu lembro Eu lembro A banda Do Aquiles O Noturno Acho que foi Noturno mesmo Que levou o Kai Hansa Eu não lembro Em 2013 2013 Se eu não me engano Eu acho 2013 Se eu não me engano Foi o Noturno Que Sim Perdão Outra coisa também Que o Lucas falou Nessa questão Por exemplo De mercado Quando disse Uma coisa Que eu acho Legal Por exemplo Acho viável Quando o cara Tá pensando Em mercado E quer ganhar dinheiro Pra poder Até investir Eu acho Que não tem problema Nenhum Eu vou ter Com a banda Cover Uma banda Tributo Vou fazer o show De ganhar dinheiro Investir No projeto Autoral Ou seja Vou buscar o dinheiro E investir Mas eu acho Que o cara Não pode ficar Só preso E tudo mais Eu acho Que é legal O cara O cara Tem o projeto Cover Beleza Eu começo A fazer o show Cover Daqui a pouco No show Cover Eu começo A soltar Algum Autoral No meio Sim Geralmente É assim Geralmente Eu vejo muito isso Quando eu tava Tendo shows Eu via muito isso Tem a galera Que faz isso Tem aqueles Que parece que Separa Eu tenho um show Cover E tenho um show Autoral Sendo que pode Mesclar De modo que Se você tem um fã Ah eu vou lá Eu sei que é a banda Que faz o tributo Ao Iron Beleza A banda tributa ao Iron Vai tocar Beleza Daqui a pouco Ele solta no show Uma música dele E a galera Vai tá curtindo Eu vi um dia desse Uma entrevista Um pouco fora do metal Com o Rodrigo Teaser O Rodrigo Teaser Que é o cover Do Michael Jackson Sim O Michael Jackson Sim Que ele fez Ele montou um show Inteiro dele Só de coisas Do Michael E ele mostrou Sim Perfeito aliás Mostrou pra músicos Do Michael Que tocaram com o Michael A galera E os caras disseram Por que você não lança isso E ele começou a lançar E aí agora O que ele tem feito No show Tinha Tava fazendo Ele tava fazendo Tocando o show Michael E depois ele tocava As músicas dele E a galera Tendo aceitação Então é justamente isso Você pode Construir a partir De um show Seu Até cover Sem problema nenhum Mas você não fique Preso a isso Você Coloque a sua cara Pra que as pessoas Conheçam também E a partir daí Vai chegar um ponto Que o cover Vai ficar esquecido E você vai ter O seu autoral E vai ter Uma maior receptividade Do público Aliás Também Outra coisa também O Lucas e James O Lucas estava falando Eu lembrei na hora Quando o Augusto Estava comentando Também mais cedo Num primeiro comentário Hoje Até um tempo atrás Eu posso até falar Com um grande amigo Também Faz tempo que eu falo Com ele Um dos guitarristas Do Edu Além do Roberto Com o monstruoso Roberto Do Edu Falasco O Diogo Mafra Ele e o Aquiles Eles saíram Não sei se vocês estão Fazendo agora O de viver de música E o próprio O Aquiles é o showman É o espetáculo em si Do showman De marketing O Aquiles E o Diogo Mafra Eu sempre vejo ele É interessante Ele presta Muitas consultorias Realmente falando Relacionado Ao que o Lucas Estava falando Relacionado A você pensar Estrategicamente Não desanimar E uma série De fatores É interessante Conhecer Algumas coisas Relacionadas Ao marketing musical A você Endossar isso Cada vez mais Na mente Para você Colocar isso Em prática Porque tem Várias formas Várias estratégias Aí Antes de você comentar Lucas Aí James Sobre o que você Estava falando Me lembrou Agora Vocês devem conhecer Que é um dos Para mim O maior intérprete Do Dixon No mundo O Bruce Dixon Aqui é o Rafael Mendes Rafael Vai ser um prazer Uma hora A gente poder fazer Uma live com você Sabe quem é Né Lucas Hoje Então Hoje ele lançou Quando eu vi Ele lançou Na banda autoral dele Que assim Fascinante As músicas também Foi Cara Quando eu vi Primeira vez Cara Isso é o Bruce Cantando Na hora que a gente Na hora que eu fui ver A banda do Rafael Mendes Então assim Acaba que às vezes É até difícil Separar O que é o Rafael Ou o Dixon De tão parecido Que é Mas o Rafael Acabou conseguindo Encontrar Uma identidade Vocal Impressionante Ele canta Esplendidamente Bem também Né Então assim Muito em si Você sabe Em cima Do que você Estava falando Você encontrar A sua identidade Você conseguir Mostrar Seu material Né Isso Eu acredito Que você vai Galgando Aos poucos Né Você mete ali Você já Produz algo De extrema qualidade E de repente Você começa a mostrar Seu material Que também tem Qualidade Tanto quanto Aquilo com os covers Que você fazia É Cada estilo Com as suas nuances Mas é assim mesmo Aos poucos Você vai mostrando Né Seu trabalho Para o público Se vocês quiserem Colocar alguma opinião Em cima disso Que eu falei Fiquei à vontade Alguma coisa, James Não, é isso mesmo É exatamente Esse ponto mesmo Né Claro que Como disse Existem Pontos e pontos Que assim O mais importante É o resultado final Como você quer levar Para o público Né Sim Aham Esse exemplo Que você deu agora Me incomoda Bastante Sim Por quê Porque Esse cara Aí que você acabou Você tá sempre O que é o nome Deu agora Que é o nome mesmo Rafael Mendes Rafael, Rafael Isso, Rafael Para mim não esquecer Canta absurdos Né E ele foi muito bem aceito Lá fora Por cantar Com Bruce Dixon E ele toca também Com Com o excelente Luiz Calil Que para mim Desde que ele apareceu A primeira vez É uma referência Na guitarra Monstruosa Assim É um cara que Não sei porquê Ele é do Rio Grande do Sul Se eu não me engano Até hoje O nome dele é Nebuloso Aqui no Brasil Ele tá morando Em Los Angeles Né Aí o Rafael também Se continuar assim Ele vai pra lá Me entristece muito De ver Que por exemplo O que aconteceu Com o Angry Com o Viper Era no Japão A fama deles Né O Sepultura Só foi abraçado Pelo Brasil Quando explodiu O mundo afora Sim Quando o mercado americano Faltou Então Meu Ver esse tipo de coisa Acontecendo E ver que o Rafael Muito provavelmente Ele vai ter uma aceitação Aqui no Brasil Muito inferior Com o material próprio Né Se ele for autoral Do que se ele for cover Então ele tem uma mentalidade De pegar Apenas o que é consagrado E de qualidade Entendeu? Por isso que eu falo Pro senhor Isso é importante Porque muitas vezes O pessoal olha Pra essas bandas Aqui Nossa De dentro Estilo de rock E seus derivados Sim E fala E pensa logo na hora Ai Olha lá Lá vem aquele som Aquele som Daquele jeito lá Aquela distorção Que ninguém tem nada Aqueles caras berrando E não é isso Entendeu? Porque a qualidade sonora Realmente Por exemplo Eu tenho essa concepção Sim Dos Mais Pesados Da década de 80 O som aqui no Brasil A exemplo Do próprio Sepultura E do Sarcófago Que são referências pra mim O som era muito fraco Era muito ruim Perto do que tinha fora Já na década de 70 Por questões da ditadura E etc E tal E ainda se perpetuou Muito essa mentalidade Em relação ao som pesado Aqui no Brasil Então trazer Cada vez mais Essa mentalidade De ter que ser sério Sim Eu sei que fica até Um pouco pedante Da minha parte isso Ficar repetindo essa questão Levar com seriedade Eu conheço muita gente Que de Catandula Que gosta de estilos Mais agressivos Que sabe fazer Negócio bem feito Mas na hora que a gente Vai falar Vamos fazer um projeto Eles caem nessa de Ah, mas Rock, metal Não tem público É mais pro coração Que seja pro coração Mas que faça Bem feito Em vez de Fazer essa questão De tocar em cover Em cover Em cover Em cover Porque eu acho Que não vai levar A lugar nenhum Entendeu? Então criar uma identidade Mostrar o seu serviço Que é o Rafael Mesmo fazendo cover Ele faz um negócio De altíssimo nível Fica pau a pau Com Iron Maiden Então Vai fazer cover Mas faça um cover Com excelência No mínimo Com excelência Ah, mas por que Questão de dinheiro? Vai atrás Porque não tem jeito Esse negócio De ficar levando O rock e o metal Como se fosse Segunda categoria Com a barriga Vamos dizer assim Se me permite comentar Com a barriga, né? Sim, não cabe Não cabe mais Nunca coube Hoje em dia Ainda mais que tem Por exemplo No Reino Unido Acontece muito Já nos Estados Unidos também As bandas que são mais voltadas Para estilos mais pesados Eles estão tão técnicos Que aquela concepção Que acabou sendo Mercadológica De drogas E outras coisas aí Associadas A quem Não cabe Aí você não consegue Tomar uma nota Entendeu? Então é muito diferente Hoje em dia Se você quiser levar Coisa a um nível De produção sério A um show de qualidade É impossível É impossível Você levar isso Na brincadeira Com certeza É uma coisa que eu ia falar Com o pensamento de Lucas Aí Que é justamente Nesse ponto Que bandas conseguem Infelizmente A gente tem essa questão Que o reconhecimento Muito vem fora Para depois Ser abraçado por dentro Ou seja As bandas A galera de dentro Só vai respeitar Muitas vezes Quando você tem de fora E uma questão cultural Que a gente tem Um problema cultural Ainda que a gente vê Historicamente no Brasil É isso Sim, isso mesmo Eu pensei nisso É visto como Como cultura Como um som De Marginalizado Um som de revolta Que não sei o que É um som sem cultura É aquela discussão Sem Mas Uma das coisas Que muito quebrou A barreira Por isso que Nós tivemos Um período Um dos fatores Que contribuiu Na verdade Para o período Que o metal Deu um boom No Brasil Nos anos 2000 Foi justamente O xamã Colocar a música Na novela Por mais Por mais que Alguns maestros Ah, música Na novela Na Globo E que não sei o que Mas aquilo Foi Uma coisa interessante Porque Mercadologicamente Fez com que Várias pessoas Passassem a olhar Para o estilo Poxa, que banda é essa? O que que eles fazem? Sim, com certeza Com certeza E cursar outra coisa Então assim Eu sou favorável Que sim Por exemplo A nossa The Angels of Cards Se alguma produção De alguma novela Algum filme Pedir para Colocar Sim Eu vou ser o primeiro A dizer Coloque Com certeza Né? Com certeza É uma maneira A mais de atuação É Balada Às vezes é mais fácil De entrar Para alguns mercados Desse caso Beleza Ah Mas não é a música Que reflete a gente Tá, tudo bem Mas se a gente Vai atingir um público Que a gente Nunca iria atingir Por que a gente Não usar dessa estratégia? A gente não está fugindo Da gente Sim Mas também É interessante Né James Ter uma música Mais balada Uma música mais pop Eu disse Não Não estou falando pop Mas uma música Mais de boa Para fácil aceitar Essa música Para a rádio Um exemplo Então assim Aí continuamos O raciocínio Exatamente Isso mesmo Então Por exemplo Se isso não existisse As grandes bandas Não fariam baladas Né Por exemplo Metallica Não teria feito A primeira balada Não Nem Black Album Antes Não Antes Do Hydlite A balada do Hydlite Esqueci Agora o nome da música Enfim Tem uma balada No Hydlite Tá Pode procurar Agora Vou procurar Eu também não lembro Você me desculpa Fate to Black Fate to Black Fate to Black É verdade É Cara Eu não sei se eu coloquei Ela numa balada Mas ela tem uma pegada Massa pra caralho Fate to Black É um clássico do metálico É um clássico dos clássicos Se você olha Todo o contexto De todas as outras músicas Fate to Black Ah sim Aí sim Entendeu Ah sim Nesse sentido sim Aí você olha pro Iron Ver o Wastelove É Aí você vê Whitesnake É E aí E aí você pode até acrescentar Outros tipos de música de repente Que se enquadrem Ou uma linha própria Ou de repente uma Se vocês me permitem a sugestão, claro Até no momento É um momento às vezes Só piano e voz Que você é chamado público Todo mundo com isqueiro aí É muito estratégico O repertório também, né Lucas Tem que ser feito estratégico também Desde a primeira até o meio Por aí vai Eu penso assim Ficou bastante sua fala Só avisando Porque em determinado ponto Estava ainda trabalhando em cima do Fade to Black E porque da música Dangerous Rock Collins Ser uma música mais comercial E de repente você saiu E aí teu raciocínio entrou Mas eu acho que eu captei Acho que o James também entendeu a ideia Não é James? Isso Ele perguntou pra você Na questão da estratégia de repertório É Muito importante isso mesmo Mas é isso mesmo Gente, outra coisa Alguma música Além de todas Mas alguma música Pra cada um de vocês dois Alguma aquela Poxa, essa é a minha preferida James? Tem alguma Que te marcou mais? Rapaz Eu acho que é assim De todas É uma pergunta complicada É Assim Eu gosto de todas Todas tem um Que é muito Especial Né Mas assim Inclusive Tem Três que são toques Aqui no meu celular Red Serpent É toque No celular E Maverick Também É toque E do Whatsapp O toque é Night Tail Né Mas eu acho que Dentro de uma característica Ou por uma outra coisa Pessoal Eu vou ficar com Sim, com certeza Eu vou ficar com Rise Interessante E você, Lucas? Eu É Tem duas Que me são muito É Na parte técnica Como eu disse no começo Né A Dangerous Are Calling Por mais que não pareça Ela é a mais difícil De se cantar Pelas nuances dela Pela respiração Que ela demanda Que é uma respiração Muito pouca Poucos intervalos respiratórios Pra um Tem que ter uma Colocação muito superior De voz É uma base Mais diafragmática Também, né Na minha concepção Também Foi diafragmático Mas uma voz Média Com muita intensidade Por mais que não pareça Muito soprada É difícil manter esse fluxo aéreo Essa música aqui Por esse aspecto É muito importante Mas A Rising Sun Ela acabou se tornando A minha música Favorita Pelo refrão Porque me lembra Muito as músicas Aquelas Em específico O refrão Que é aquela parte mais Eu cresci muito Com a cultura Do J-Rock O X-Japan É a minha banda da vida Sim, perfeito Meu Beatles Por assim dizer Então Aquele refrão Por ter Graças ao James E ao Carelli Aquela sequência Coube muito bem Dentro de uma coisa Que me lembra os animes Que me lembra muito O X-Japan Então Rising Sun Pra mim É a música Que eu gosto Mesmo De ouvir Assim Eu paro Às vezes E vou ouvir Porque Me pega bastante Que bom Que legal Que legal Gente Deixa eu ver aqui Olha Conversa boa A gente nem vê O tempo passar Olha só Rapaz Uma hora e vinte minutos Uma hora e dezenove Passa rápido Gente Colocações finais Vocês gostariam De estar fazendo Alguma colocação final Lucas O James Em prol de toda a banda O microfone É de vocês Por favor James Pode começar Eu gosto de Dar espaço Para os outros primeiros Esse negócio De mais velho Tá certo Na verdade Assim A consideração final É primeiro de tudo A gratidão A todos Que vêm Acompanhando O trabalho Que vêm Nos apoiando Então Todo Sem O nosso trabalho É feito Para vocês Para quem acompanha Quem gosta Para os fãs Claro que nós temos Nossa satisfação pessoal Em fazer o trampo Mas nosso objetivo Principal É levar Essa arte Para todos vocês Essa música E tudo Então a gente faz Com o único carente Tá botando nosso coração Colocamos justamente isso E é E a recepção Que as pessoas Estão tendo Com o EP Com o clipe Então tudo isso É gratificante Para a gente Quer dizer Fazer mais Isso nos incentiva Então assim Somente Que todas as mídias Todo mundo Que está contribuindo Entendeu Então só Agradecer mesmo A todos Que contribuíam Direto ou indiretamente Desde lá Desde lá Do início da produção O Juninho O Ricardo Da Cássio O Fernando Quezada O pessoal Da School of Rock O Corcioli Com algumas outras coisas O pessoal Todo da Produtora Do Juninho Da Fog O Renan O Leve Que gravaram Essas coisas A Camila Também Que nos ajudou Bastante Então todo mundo Que contribuiu De alguma forma Para esse álbum Sair É a gratidão O Clayson Pela produção Pela mídia O Rômulo Pela capa A Andréia Pela divulgação Como fã A fã número um Da gente G Então todos vocês Que sempre Nos apoiam Esse é o Nosso sentimento Para vocês E aguardem Que ainda vem mais Coisa boa Lucas A palavra Está contigo Eu reitero Tudo que o Que o James Acabou de citar Todo mundo Que ajudou A Fog A produtora Como um todo Toda a equipe Presente com a gente Nessa produção toda A banda Como um todo Também Por ter crescido E a extensa tendência A crescer cada vez mais Porque Não apenas com banda Mas como indivíduos A gente está sempre Procurando isso Ao espaço Que foi dado Aqui a nós Porque é muito importante Isso Para divulgar Essa ideia Inclusive De bandas autorais Porque Eu acho essencial Esse trabalho E é um trabalho De formiguinha mesmo Que a gente vai lá Fala A gente tenta Dar referências E fora isso Eu dou aulas De canto Também Tanto online Não importa A faixa etária Não importa A distância A gente faz online Também Exemplo Que tem o Jeff Que acabou de mandar Mensagem Jeff Stars Que é aluno Essa visão De que música É muito importante Mas tem que ser levada Com seriedade Profissionalismo A gente está levando Desenvolvimento humano Fazendo isso Não é apenas Diversão Por diversão Não é só festinha Por mais que as pessoas Pensem Eu levanto muito isso Para os meus alunos Também Fala Você quer ter uma vida Como cantor sério Então você não vai poder Só apenas Parar de beber Porque tem muita gente Que tem essa mania Fala Você tem que se alimentar melhor Você tem que rever Seus conceitos Se tiver uma medicação Associada Tudo isso é muito importante E deixo uma recomendação De que vá ouvir o nosso EP Se você gosta de power metal Gosta de rock Vai ter um pouquinho De tudo que as pessoas Gostam ali E Abrindo um pouco A passo Vai escutar Ex-Japan Que é a banda da minha vida Também além da set Valvirex Japão X Japão Vai valer muito a pena E você vai salir Dali Iluminado Ok Agradeço o passo aí Que você deu para a gente Sim Opa E a gente O programa Conexões Musicais Com Com as pessoas Que nos acompanham A gente agradece Muito A gentileza De vocês terem Cedido um tempinho De vocês Para estar com a gente Nessa quase uma hora e meia Aqui No programa A gente poder falar Conhecer um pouquinho Da ideia Da mentalidade Não só do profissional Mas da pessoa Que cada um de vocês O você O você Lucas O Augusto O James Que estiveram aqui com a gente Eu tenho certeza Que no momento Que der certo Tanto o restante Do pessoal Vai poder estar Acompanhando a live Também Sobre o que vocês falaram Foi tudo muito importante Para poder enaltecer Que a importância Do som autoral A importância Do som de qualidade Que vocês Que vocês Estão Presenteando A todos os fãs E os vindouros Fãs da banda Que vão conhecer Esse material Gente A gente agradece Muito A todo mundo Todos vocês Que acompanharam Sejam vocês Onde vocês estiverem Seja aqui no Brasil Fora do Brasil Em qualquer estado Cidade Em qualquer lugar Que vocês estiverem Obrigado a todos Que vocês Que cederam um pouquinho Do seu tempo Para poder estar Aqui com a gente Se vocês não acompanharam Logo após aqui Até amanhã Hoje ainda Logo logo Após aqui Eu já vou postar A live No perfil do programa Depois eu vou estar Mandando a live Para cada um Dos integrantes Da banda Viu gente Vou mandar o web Transfers para vocês Para vocês postarem No IGTV de vocês E também Não esquecendo Que vão seguir O pessoal Vão seguir Todo mundo da banda A gente O programa Agradece muito A todos da banda Que não só vocês Que estiveram aí Mas vocês Personificando A presença De todos da banda A gente agradece muito E vai estar divulgando Também no YouTube Lá no Facebook E aqui no Instagram Tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus James Mais uma vez Muito obrigado Pela parceria Você além de um Amigo da música É um amigo pessoal também Lucas Seja bem-vindo também A amizade também Pode contar com a gente sempre O programa está aberto Para vocês Namastê Bora fazer aqui Uma print aqui Lucas Leal Manda Agora o James Vai ser o oculto O James Depois vem embaixo Vai estar o nome dele lá James fazendo careta Um, dois, três E Agora vai Agora vai Um, dois, três E Beleza Gente, muito obrigado Namastê Fiquem com Deus Até a próxima Beijo a todos Meu Deus